Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos com notícia boa, interessante no caso, nada astronômico, por isso que eu disse que é limitado, para usuários aí no Playstation 5 exatamente, mas também é claro, notícia ruim para usuários do PS4 e PS5. Sim, temos aí fim de jogo grátis para o Playstation, e se trata de um exclusivo de peso que sai aí da plataforma, depois de não ter conseguido o mesmo sucesso do seu predecessor. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito dessas últimas novidades, dessas últimas notícias, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, é exatamente isso, assinantes da PS Plus Deluxe irão receber aí, limitadamente, de forma limitada, uma bela oportunidade de experimentar aí o A Plague Tale Wrecking, exatamente. Jogo indicado ao Game of the Year 2022, sucesso estrondoso, gráficos talvez um dos mais bonitos do ano 2022, vai estar disponível aí para usuários da PS Plus Deluxe, exatamente. E como que vai funcionar isso? Basicamente, meus amigos, ele entra naquele Game Trials. O que é o Game Trials? É uma oportunidade de tu testar o jogo sem ter necessidade de comprar. Ah, beleza, como que é? Então basicamente, tu tem a oportunidade de testar aí a Plague Tale Wrecking por até duas horas, sim, dentro da PS Plus Deluxe. Depois de você escapar de uma terra devastada em A Plague Tale Innocence, a Misitia e Hugo viajam para o sul a caminho de novas regiões e cidades vibrantes. Lá tentam começar uma vida e controlar a maldição do Hugo. O jogo, pra quem não sabe, ele tá incrível, ele é belo, 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 tem um dos gráficos mais pesados. O fato daquela renderização de ratos pesa muito, muito, muito. E ó, notícia interessante pra vocês, hein? Ele entra na PS Plus Deluxe e na PS Plus Deluxe somente logo após a desenvolvedora do jogo ter vindo elogiar e agradecer o game ter saído na PS Plus. O Innocence, né? Porque diz eles que após o Innocence ter sido adicionado, o game foi muito jogado e influenciou bastante nas vendas do Wrecking, fazendo com que o Wrecking vendesse muito. Então, meus brothers, ó, ouso dizer que talvez a Plectary Wrecking, estando agora na PS Plus Deluxe, pelo menos em Trials, significa que muito em breve ele possa sair também na PS Plus Essential ou talvez na Extra. Ah, cara, de onde tu tirou isso? Informações de sul-cora-sono ou então de outra parte do seu corpo? Bem, não. Só tomei que fazendo uma previsão mesmo, né? Vale lembrar que não faz muito tempo o Biomutant estava na PS Plus, somente na PS Plus Deluxe como trial, game trial, e agora faz menos de dois meses ele foi dado na PS Plus Essential, né? Depois do sucesso que ele teve ali na Deluxe e tudo mais. Então, acredito que algo parecido possa ocorrer com o Wrecking, até porque a desenvolvedora já o fez no passado e elogiou a quantidade de pessoas que jogaram o game através da PS Plus. Então, notícia boa de poder experimentar antes de comprar, mostrando se você quer ou não jogar esse game, se ele vale a pena ou não, se vale a pena gastar o dinheiro, já que a Plectary Wrecking não é barato. E notícia que talvez possa trazer um futuro muito prolífico para ti, para ti aí na tua casa e nos seus games, dizendo que talvez esse game também seja adicionado no futuro aí na PS Plus Essential. Seguindo essa métrica, agora vamos falar a respeito de uma notícia muito ruim, exatamente. Deathverse Let It Die será desativado, fim de Deathverse, e voltará ao estágio de desenvolvimento. Saca só, anúncio ocorre menos de quatro meses após o lançamento do game. A Gungo Online Entertainment confirmou que o Deathverse voltará ao estágio de desenvolvimento em 18 de julho de 2003. Com isso, o título lançado há menos de quatro meses terá os seus servidores desligados e não poderá mais ser resgatado na PS Store. O Free-to-Play não será removido definitivamente das lojas, ele voltará em uma data ainda a ser anunciada. Segundo o estúdio, essa estratégia foi adotada para melhorar a experiência de gameplay no PS4 e no PS5, reconstruindo o suporte geral para abraçar um público maior. Abre aspas. Faremos o possível para nos preparar para o relançamento e para a nossa comunidade atual. Aproveitar o jogo ao lado de muitos outros novos jogadores no futuro. Essa daí foi a nota publicada no site oficial. Vale lembrar, meus amigos, que as vendas de moedas do game já serão suspensas a partir do dia 7 de fevereiro. E a temporada, né, a segunda temporada estará disponível antes do desligamento, mas não será terminada. Muito disso aconteceu, é claro, por causa do insucesso, né, da falta de sucesso que o game acabou obtendo. O Death First, original, é um game de sucesso estrondoso, talvez um dos melhores free-to-play que tu tem acesso no PS4 e no PS5. O jogo é bem feito, ele tem uma player base forte até hoje. Muita gente joga o Death First original, muita gente gosta, muita gente curta. É um jogo muito bom mesmo, com uma gameplay hiper divertida. Já o Death First Let It Die, ele não obteve o mesmo sucesso. Na verdade, ele deixou muito a desejar, né. O jogo não é muito divertido, ele tem alguns problemas, ele tem problemas de servidores. É muito difícil tu achar as partidas em alguns momentos, em alguns momentos é difícil porque ele tá aí pelotado, em outros momentos é difícil porque não tem ninguém jogando. É realmente uma dicotomia ambulante esse jogo, né. Então, esse que é o primeiro jogo de serviço gratuito que a Playstation lançou, daqueles 10 que foram garantidos até o ano de 26, não vai continuar ativo. E provavelmente só volta em 2024, viu, meus amigos. Eles vão esperar até julho para removerem da loja e, posteriormente, eles vão relançá-lo. Vai relançar quando? Não dão data. Então, a gente pode afirmar que isso aí vai demorar muito tempo de projeto, volta a prancheta de desenvolvimento, volta a mudanças, volta a correção de bugs, volta a correção de problemas. Isso demanda tempo, isso não é rápido. Então, notícia aí, interessantíssima para quem estava hypado com esses novos projetos aí da Sony. E, ao mesmo tempo, meus manos, notícia preocupante, né. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o primeiro dos grandes jogos de serviço da Playstation, ele já vai passar por reformulação. Como e o que a gente pode esperar dos outros nove jogos? A gente sabe muito bem que um deles é o The Last of Us, o outro é o Horizon, tudo jogo de grande IP que será lançado de forma gratuita aí pela Playstation. E, querendo ou não, o primeiro já não saiu muito bem feito. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Togging, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho